e eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 4 se o irmão quiser ler para tornar mais em evidência eu agradeço há quatro coisas importantes nesta leitura que fiz que como crentes nós devemos evitar o crente não deve ser um forno aceso forno aceso os irmãos leiam o versículo de novo todos eles são semelhantes são ao forno marque na sua bíblia forno aceso o que quer dizer esse negócio de forno aceso? é a pessoa que está na igreja mas é dominado pela paixão carnal o infeliz não pode nem apertar a mão de uma irmã que ele já está pensando o que não devia pensar não, mas eu tenho que falar, eu sou o pastor da igreja fui constituído para isso vocês me dão comida me dão vestido me dão calçado me desfale pastor a responsabilidade é sua aleluia agora vamos falar em língua vai machar e cantar e cantar a hino espiritual que a palavra vai marretar a gente vai lá e para cá vai esfregar como se esfrega para tirar a sujeira da roupa olha eu não tenho culpa o profeta Zé está falando sobre isso se ele estivesse no culto eu não sei depois do culto como seria porque hoje o povo quer palavras somente de elogio de chave de carro de chave de casa de bênção mas nós precisamos ouvir a palavra que repreende que diz que a gente está errado que o pecado é o opróbio dos povos é a vergonha das nações a gente precisa fugir pecado é perder é rao ao pastor está bravo? estou não eu sou o pastor da igreja é para falar assim mesmo e eu quero pedir aos meus companheiros na terça-feira ore a Deus peça uma palavra maneja a palavra que o pessoal está reclamando tem muita gente no dia de culto não está falando a palavra quando dá 10 para as 9 15 para as 9 ele vai dar a chupetinha os irmãos os irmãos não querem uma mamadeira completa eu não quero chupeta os irmãos estão gritando nas congregações forno aceso esse pastor inventa está na bíblia eu não estou criando nada está na bíblia abre a bíblia acompanhe pela bíblia leia a bíblia nunca se viu tanta coisa horrível vergonhosa como nós estamos vendo hoje há poucos dias há poucos dias eu me preocupei mas o senhor me disse não se preocupe porque eu tenho a pá e eu vou limpar a minha eira quando ele chegar com a pá e a patrão aí nego vai ver ele vai remover tudo e o que não presta e o que é puro vai ficar mas o que não presta vai ser jogado lá fora e o nome do senhor vai ser glorificado e eu quero ver estourando para que chegue esse dia com brevidade o crente não deve ser um forno aceso veja a expressão do profeta eles são adúlteros e por que não dizer a pessoas que ficam adúlterando também a palavra de Deus não tem coragem não tem vida não tem vergonha não tem moral para falar a palavra na sua pureza como ela é o que é que diz Hebreus 4 e 12 vamos ler este versículo quem pode repetir a palavra de Deus é viva é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada ela vai até a divisão da alma e dor quem é que pode dividir alma e espírito só Deus mas ele pela palavra ele vai lá e divide alma para aqui espírito para cá alma para cá espírito para cá alma para cá espírito para cá e nada fica encoberto e nada vai ficar encoberto quem tiver envolto no lençol em qualquer trapo de imundícia vai chegar o dia que Deus vai soprar e o vento vai tirar tudo isso e todo mundo vai saber e vai se revelar e não vai permanecer aqui porque quem usa de engano não pode ficar dentro desta casa vamos lá vamos lá